Se você está começando o mundo das milhas, é muito provável que você tenha se deparado com os bancos digitais. Afinal de contas, é muito fácil abrir uma conta com eles e relativamente fácil conseguir um cartão de crédito. Se é com limite bom ou não, isso já é outra história. Enfim, o vídeo de hoje eu vou comparar o Nubank com o C6 Bank para ver qual dos dois cartões de crédito de cada um desses bancos é o melhor para acumular milhas. Vem comigo! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriel e você está aqui no canal do Passageiro de Primeira. Aqui a gente fala sobre milhas, programas de utilidade, cartões de crédito, viagens, passagens aéreas, enfim, é muita coisa. Se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like também nesse vídeo, para você não perder nada, ativa o sininho também, porque tem conteúdo toda semana. Beleza? Então vamos lá! Eu sei que tem muita gente que quando está começando no mundo das milhas não sabe exatamente muito bem para onde ir, mas uma das principais formas de conseguir milhas no seu dia a dia é através do cartão de crédito. Outras formas de conseguir milhas no dia a dia, o Ale já fez um vídeo completo sobre isso, vou deixar aqui em cima para você ir lá conferir. E os bancos digitais estão cada vez mais atraentes. Primeiro por conta da facilidade, eu não lembro a última vez, na verdade eu lembro, foi em 2017, a última vez que eu precisei entrar em um banco para conversar com um gerente. Era no lugar onde eu trabalhava, como estagiário, porque fora isso, por questões pessoais, eu nunca precisei entrar em um banco para conversar com um gerente na minha vida. Porém, uma das coisas que os bancos digitais ainda estão tentando lutar para conseguir mais espaço é no quesito de programas de fidelidade, acúmulo de milhas, que os bancões ainda ganham de lavada desses bancos menores. Mas hoje eu vou comparar aqui o Nubank e o C6 Bank, que eu acho que oferecem as duas opções mais interessantes de programas de fidelidade, para a gente ver qual é o melhor. E eu só quero já mencionar aqui que o Banco Inter não está nessa competição porque não tem um programa de fidelidade, ele tem um programa de ganhar cashbacks, que não é exatamente o programa de fidelidade do Banco Inter, e eu espero que eles lancem um em breve, porque eu acho que seria muito bem-vindo. Então vamos lá, primeiro começando com o roxinho. O Nubank oferece o Nubank Rewards. O Nubank Rewards permite que você troque seus pontos, tanto por créditos na sua fatura, que eles chamam de apagar gastos, quanto por milhas, no caso somente milhas e smiles. Eu não vou focar na parte de apagar gastos nas faturas, porque a intenção aqui é comparar as milhas. Então vamos só focar nessa parte. Com o Nubank Rewards, a cada um real gasto, você vai ganhar um ponto. E a cada quatro desses pontos, você consegue trocar por uma milha e smiles. Resumindo, a cada um real gasto no Nubank, você ganha 0.25 milhas e smiles. O que pode parecer complicado, mas se, por exemplo, você gastar mil reais com seu cartão Nubank, você pode trocar por 250 milhas e smiles. E isso, em uma cotação bem arbitrária, equivale, 250 milhas e smiles, equivale a mais ou menos 5 reais. Ou seja, você gastou 10 mil reais, você vai ganhar 2.500 milhas e smiles, que valem 50 reais. Esse valor é longe de ser o ideal. Se você fizer a proporção, gastando mil reais e ganhando 5 reais de valor, isso é uma proporção de 0.5%. Ah, Gabriel, mas tem vezes que tem promoção de transferência de 100% das smiles, E a cada quatro pontos no Nubank, você vai ganhar 2 milhas e smiles. Então, se você gastar mil reais, você vai ganhar 500 milhas e smiles, que dá 10 reais, que dá 1%. Além disso, claro, você tem poucas opções, porque você só consegue transformar seus pontos e rewards em milhas e smiles e mais nenhum outro programa de fidelidade. Mas tem um outro detalhe bem importante. O Nubank Rewards é pago. Para você ter direito a esses pontos, você precisa pagar 190 reais no ano ou 19 reais por mês no plano mensal, o que dá 228 reais. Ou seja, se você está gastando mil reais com o seu cartão Nubank, na melhor das opções, você está conseguindo 1% de retorno, ou seja, 10 reais e você está pagando 19 por mês, você está perdendo 9 reais. E é por isso que eu não recomendaria você assinar o Nubank Rewards se seus gastos mensais no cartão de crédito são inferiores a 1.600 reais. E isso não sou só eu falando, o próprio Nubank deixa bem claro lá no blog deles que só vale a pena se você gastar acima desse valor. Agora, eu pessoalmente que diria que mesmo você gastando mais de 1.600 reais, não vale a pena mesmo, porque nesse patamar de gasto, você já consegue ter cartões com benefícios melhores do que o do Nubank. E agora o programa de pontos do C6, eu já vou deixar falando aqui de cara, que é o que eu recomendo, principalmente para todos os meus amigos que tem por volta da minha idade e estão começando nesse mundo das milhas, é o que eu recomendo porque é fácil de abrir a conta do C6, é fácil de conseguir um cartão de crédito lá. O programa de pontos do C6, o C6 Atomos, oferece opções tanto pagas quanto gratuitas. Na opção gratuita você ganha 0,05 pontos por real gasto na opção crédito e 0,03 pontos por real gasto na opção débito. Porém, nas opções pagas a coisa começa a ficar um pouco melhor. A partir de 10 reais por mês, ele vai te dar 0,28 pontos por real gasto. Pode parecer pouco, mas se a gente fizer a conversão que a maioria dos cartões usa, que é a conversão de pontos por dólar gasto, com o dólar hoje a 5,60, eu vou usar esse valor um pouco arbitrário que vai depender da variação diária, você vai estar conseguindo basicamente 1,6 pontos por dólar gasto. O que é comparado com a maioria dos cartões Platinum que tem hoje no mercado. Ou seja, um ótimo benefício. E por só 10 reais por mês, é como se você estivesse pagando uma anuidade de 120 reais. E eu sei que tem muita gente que consegue isenção de anuidade em cartões muito superiores, mas para quem está começando, as opções são sim reduzidas e vai ser muito pouco provável que você seja aprovado por um cartão bom, por exemplo, no Itaú, e ainda consiga esse cartão bom sem anuidade. Então, pessoalmente, acredito que uma anuidade de 120 reais, você gasta mais de 1.600 reais por mês, vale super a pena. Bom, e isso são para os cartões básicos do C6, que você consegue assim que abre sua conta. O C6 oferece a opção do C6 Carbon, que é um cartão Mastercard Black, que dá 2,5 dólares por real gasto, o que está bem de acordo com os cartões nesse mesmo patamar. Mas eu acho que isso merece um vídeo só para ele, e para a gente conseguir fazer uma comparação mais exata entre o Nubank e o C6, eu vou continuar focando só nesses cartões de base que você consegue logo quando você abre sua conta. E, na minha opinião, o maior diferencial do C6 Bank, comparado com todos os outros bancos digitais, são os parceiros para quem você pode transferir esses pontos. De lá, é possível transferir para o TudoAzul, para o Latam Pass, para a Smiles e para a TAP. E eu dei essa pausa um pouco dramática aqui porque é um programa de fidelidade internacional, apesar de todos nós brasileiros já conhecermos e amarmos. E, na minha opinião, principalmente para o meu estilo, o programa da TAP oferece vários tipos de resgate super em conta. Então, o fato de você, que acabou de começar nesse mundo com seu cartão de banco digital, conseguir transferir suas milhas para a TAP, eu acho isso simplesmente incrível. E a transferência na proporção para 1, ou seja, 1 ponto no C6 Átomos, equivale a 1 milha Smiles, 1 ponto TudoAzul, 1 ponto Latam Pass ou 1 milha TAP. Então, para ser prático e finalizar, se você está procurando por cartões de bancos digitais, principalmente se você está começando o mundo das milhas, eu recomendo o C6 assinando pelo menos o plano de R$10. Ah, e eu não cheguei a mencionar, mas tem também o plano de R$20, que oferece exatamente os mesmos benefícios do plano de R$10, porém ele te dá 400 pontos a mais por mês. E um plano de R$20, que ao invés de dar esses 400 pontos a mais, te dá uma assinatura do Rappi Prime. Na minha opinião, para o meu perfil, que eu acredito que seja o perfil da maioria das pessoas que estão procurando por esse tipo de cartão, o plano de R$10 vale mais a pena. Bom, e você, tem o cartão de algum desses bancos? Me conta aqui embaixo qual sua experiência com eles e vamos ter essa conversa. Beleza? Eu vejo vocês na semana que vem, ou eu, ou Alê, ou quem mais vier aqui para fazer um vídeo para vocês. Até a próxima e tchau! Tendo um banco para conversar com o gerente da minha vida. Mentira, precisei sim, nos Estados Unidos. Porque aqui eles usam fax e mão na carta. E tem cheque, o meu banco daqui tem cheque. Eles me mandaram um portfólio com vários cheques e uma carteira de couro para eu guardar os meus cheques. Isso foi um devaneio total do tema, me desculpe. Mas é só porque eu lembrei agora de que sim, eu tive que entrar no banco por restrições pessoais. Mas fora isso, no Brasil, não, nunca tive.